Um casal foi engatado pela polícia. Geralmente, os caras que estão fazendo coisas erradas andam assim, um homem e uma mulher, que o policial olha e fala assim, ah, um casal não vai estar fazendo coisa errada, né? Eles já estão andando até com crianças dentro do carro e transportando drogas. 359 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia no veículo em que esses dois estavam. Nenhum deles tem passagem anterior pela polícia, mas na abordagem, olha o que os policiais conseguiram pegar. O resultado disso, a apreensão de todo o material do carro que não é roubado, viu? Geralmente, eles vão com o carro frio para o Paraguai para poder trazer essas coisas. Por quê? Porque aqui dá perda do bem. Aqui o cara tem o perdimento do bem dele, né? Ele não consegue recuperar esse carro, mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. E como o casal não tinha, agora passou a ter ficha na polícia por tráfico de drogas. Quase 360 quilos de maconha foram apreendidos em uma ação conjunta, envolvendo policiais de Cambé, Polícia e Receita Federal. Os senhores estão fazendo esse trabalho diuturnamente com a Polícia Federal? Isso é um trabalho que vem decorrendo há bastante tempo. É isso dar em conta da especificidade de cada organização, né? A Polícia Federal e a Receita Federal têm melhores condições de efetivo e material para fazer o trabalho investigativo. E a Polícia Militar consegue melhores condições de mobilização de efetivo, né? Realizar abordagens na rua. Por isso, é resultado desse trabalho. Os senhores abordaram um veículo na BR-399? Isso. Foi repassada a informação, um veículo com as características suspeitas, né? Poderia estar tanto se expontando drogas. Foi repassada a informação, uma equipe da Polícia Militar realizou a abordagem e constatou que nele havia um casal e 359 quilos de maconha. O casal tentou fugir dos senhores ou parou de boa condições de sinalizar? Não, ele não tentou fugir. É um casal que não tinha passagem pela polícia. E por conta da quantidade de droga ali, eles não se preocuparam muito em esconder. Não havia nem como esconder, né? Agora, tenente, a gente observa que às vezes vem um casal para tentar até despistar a polícia, né? Isso. Tentar ser menos suspeito possível. O carro também não era produto de furto nem roubo. É um carro quente. O casal foi trazido para a delegacia? Isso. O carro foi apreendido e foi encaminhado o casal. Agora estão à disposição da justiça. De droga mesmo? 359 quilos? Isso. Foram 359 quilos de maconha. Uma apreensão grande e importante. Isso. É bastante oneroso o crime organizado. Tanto que um montão de droga representa bastante dinheiro. E esses trabalhos juntando Receita Federal, Polícia Federal e senhores, vai continuar? Isso. Se trabalha, em tese, é para continuar por bastante tempo. E até por conta do que foi comentado, né? Da especificidade de cada organização. A gente consegue mobilizar o efetivo rápido. A informação vem não com muito tempo, né? Para agir. E por conta disso, a Polícia Militar acaba realizando abordagem. Eu acho que o corpo foi ainda mais nova.